é bem pequenininho galera, olha o tamanho dele, você percebeu pequenininho olha o tamanho dele galera, pequeno, não dá um palmo de tamanho o tamanho dele, e aí е bem pequenininho aí, ele tem um caldo aqui ele está se sentindo muito ameaçado olha o tamanho dele está valente deixa o bichinho ir embora um bem pequenininho nunca tinha visto desse tamanho aqui ele deixa então o camelo ele está bravo dá para fazer um carinho na cabeça dele e o bracinho para outro um pau olha o gala deixa o bichinho para andar está muito ameaçado para ele já está imprensado aqui isso é muito isso é isso galera está valente demais é isso olha o bichinho olha o bichinho Isso aí galera, deixa o bichinho embora.